Matemática, simples, simples, simples e prática. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática ao seu dispor para compartilharmos conhecimentos matemáticos. Nessa videoaula eu vou fazer a correção da questão número 47 da prova de matemática do ITA Primeira Fase, vestibular em 2022, ITA Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E o tema abordado será trigonometria na circunferência. Uma questão muito interessante, aparentemente uma questão um pouco complexa. Mas quando você começa a analisar, se você tiver a noção exata do que significa tangente, aí ela fica simples. A vantagem da rede é porque aqui a gente acha tudo, não é mesmo? A gente ensina por aqui, a gente aprende por aqui e eu estou aqui para te mostrar o caminho mais simples que eu conheço para resolver essa questão. Olha, ela está centrada aqui no que diz que menos π sobre 2 é menor que x menos r, que é menor ou igual a x mais r, que é menor que π sobre 2. Sendo que x e r pertencem ao conjunto dos números reais. E diz aqui, sobre a tangente de x menos r, tangente de x e tangente de x mais r, nesta ordem, podemos afirmar que nunca determina uma progressão aritmética. Pode determinar uma progressão aritmética apenas se r for igual a zero. Pode determinar uma progressão aritmética apenas se r for igual a zero ou se r for igual raiz de 3 sobre 3, pode determinar uma progressão aritmética para infinitos valores distintos de r, determina uma progressão aritmética para todo x e r como no enunciado. Então, vamos partir do princípio elementar. Aqui nós temos essa condição e nós temos como definir os possíveis valores para r. Vamos reescrever aqui, lembrando que esse intervalo vai de menos π sobre 2, que é menos 90 graus, até π sobre 2, né? São extremos aqui, não encosta, mas um pouquinho depois e aqui um pouquinho antes, destaquei em verde aqui para a gente determinar os possíveis valores de r. Se eu pegar aqui, olha, x menos r menor ou igual a x mais r, eu posso eliminar x com x, porque se eu trago esse x para cá, ele vem negativo e elimina esse. E eu posso ainda levar esse r para o segundo membro, ou eu posso adicionar um r positivo de cada um dos lados. Aqui é você que define a forma que você usa trabalhar. Eu uso trabalhar passando o elemento de um lado para o outro e invertendo o seu sinal. Por exemplo, onde era menos r, vai para depois do sinal mais r. E aqui não ficou ninguém, zero. Aqui chegou esse r negativo, somou com esse, deu dois r. Dois r estão à direita e são maiores que zero. Se eu colocá-los à esquerda, também serão maiores que zero. Mas se dois r é maior que zero, é porque cada r é maior ou igual que zero. Aqui eu poderia colocar r maior ou igual que zero, dividido por dois, mas não há necessidade, né? Você sabe que se dois r são maiores ou iguais a zero, um r só também é maior ou igual a zero. E isso vai ser o nosso norte, porque eu só posso trabalhar com valores que estejam acima do zero, ou que seja zero. Mas para a gente entender bacaninha isso aí, a gente precisa estar ciente de que no círculo trigonométrico, o cosseno é a variação direita e esquerda, o seno é a variação para cima e para baixo. No círculo trigonométrico, eu vou aqui marcar a tangente. O que é tangente, divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente? Ou seja, a tangente, a linha da tangente, ela está aqui. Ela está tangenciando a circunferência, por isso que a gente diz tangente. Ela tangencia, ela toca no círculo. Agora, esse intervalo só pode ser considerado do menos π sobre 2, que está aqui no menos 90 graus, até o π sobre 2, que está lá em cima, né? π é meio círculo, dividiu ao meio π sobre 2. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, do menos π sobre 2 até o π sobre 2. Olha os extremos aqui. O r tem que ser maior ou igual a zero, então ele tem que começar aqui do zero e chegar até π sobre 2, que é o limite, né? O r é maior ou igual a zero, então ele vai do zero até o limite máximo, que é encostando π sobre 2 sem tocar. Agora, eu vou considerar uma situação em que r seja zero e x também seja zero, né? Eu vou começar a trabalhar aqui desse ponto. Considerando que o x possa ser zero, então eu vou ter tangente de zero menos zero, tangente de zero e tangente de zero mais zero. Veja que zero menos zero é zero, continua zero, zero mais zero é zero. Eu tenho aqui tangente de zero, que é zero mesmo, né? Olha, a tangente tangencia a circunferência na altura zero do eixo y. Tangente de zero é zero, tangente de zero é zero, tangente de zero é zero. Então, eu tenho aqui uma PA constante. Progressão aritmética não tem obrigatoriamente que aumentando ou diminuindo, ela pode ser constante. Então, aqui eu já tenho uma PA constante. Nunca determino uma progressão aritmética? Falso, aqui eu já determinei uma. Aqui é uma PA constante, né? Supondo r igual a 30 graus e x igual a 30 graus, eu vou ter aqui tangente de 30 menos 30, tangente de 30, tangente de 30 mais 30, porque, olha, x menos r, x menos r, x, x que é 30, x mais r, x mais r. Então, vai ser tangente de zero, tangente de 30 e tangente de 60 graus. A gente sabe que aqui a tangente de zero é zero. A gente já viu aqui que tangencia na altura zero. Então, zero. A gente sabe que tangente de 30, pela tabela de ângulos notáveis, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, né? E tangente de 60, raiz de 3. Isso forma uma progressão aritmética? Não, isso aqui é uma sequência, mas não é uma PA. Então, no caso, eu já sei que tem um valor de x que não forma progressão aritmética. Então, assim, essa afirmação é falsa. Diz assim, determina uma progressão aritmética para todo x e r como no enunciado. Usei certinho como no enunciado. Olha, x e r, eles estão aqui maiores do que π sobre 2, porque se eu pego 30 menos 30 é maior que π sobre 2. Se eu pego 30 mais 30, que dá 60, é menor que π sobre 2. Mas não deu PA, então é falso. Agora, uma coisa é certa. Se x for igual a zero, nós teremos PA para infinitos valores de r. Veja por quê. Se x for zero, me sobra somente o r. E aqui eu tenho infinitos valores de r de zero até chegar pertinho do π sobre 2. Então, se eu condicionar que o x vale zero, zero menos 30, que tem 30, que o r vale 30, então, zero menos 30 é menos 30. Zero, tangente de zero. E tangente de zero mais 30, que é 30. Quanto é tangente de menos 30? Tangente de menos 30 é raiz de 3 sobre 3. Por que tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3? Quando tem menos 30, a gente considera menos tangente de 30. Então, menos raiz de 3 sobre 3. Tangente de zero, a gente já viu que é zero. E tangente de 30, a gente acabou de dizer que é raiz de 3 sobre 3. Porém, dessa vez, positivo. Formou uma PA? Formou. Por quê? Eu tenho razão que é raiz de 3 sobre 3. Se eu pego zero e diminuo o raiz de 3 sobre 3 do zero, dá esse termo. Se eu somo com zero, dá esse. Então, é uma progressão aritmética. Mas não é só para esse caso. Veja por que forma uma PA. Porque são pontos simétricos. Se aqui tem menos 30 e aqui tem 30, são simétricos. Um sobe e o outro desce. Com a mesma distância um do outro. E tem o centro que é zero. Então, vai ser uma PA. Sempre, nesses casos todos, vai formar PA. Veja que eu vou até dar um exemplo para você. Vou aumentar um pouquinho. Olha, aumento de cima, aumento de baixo. Porque são simétricos. Aumento de cima, aumento de baixo. Aumento de cima, aumento de baixo. Aumento de cima, aumento de baixo. Então, se o X valer zero, eu tenho infinitos possíveis valores de R, verdinho aqui, em todo esse intervalo de zero até pertinho do π sobre 2, que são infinitos valores. Então, a alternativa correta é a letra D de Deus. Deus que abençoa a mim, que abençoa você e que nos abençoe a todos. Que bom que você assistiu essa videoaula. Espero que tenha gostado. Se você tiver gostado, curte aí, se inscreva no canal, beleza? Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.